E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na medida do possível e estamos de volta para mais um capítulo galera De muitas tragédias e felicidades aqui em Amor Doce, quer dizer, não faço a mínima ideia galera do que vai acontecer hoje Mas só sei que estamos aqui no ambiente decorado de forma natalina, porque chegou o dezembro, o jogo se modificou um pouquinho aqui né Para comemorar as festividades de fim de ano, ficou legalzinho galera, o visual aqui, pequeno né Pequenas mudanças apenas, nada muito grande, mas algo bem adequado né Também não é muito bom agora se exagerar nessas decorações, nessas temáticas natalinas Então acho que está de excelente tamanho Vamos vir então aqui galera na cidade, porque eu acho que vamos começar um episódio novo hoje né Ou talvez eu esteja ficando maluco, não estou ficando maluco galera dessa vez Em breve chegam as férias, mas você vai encontrar tempo para revisar corretamente Ok, não sei Vamos descobri-lo né, durante a narrativa, será que vamos estudar alguma coisa galera desse episódio de fato, não sei Mas isso eu não te direi, você me deu para mim, mas como estou de bom humor eu vou te falar sobre um outro evento que se aproxima rapidamente Ah, ela falou que galera aqui realmente já falaram para nós, o que é que vai acontecer É uma corrida de orientação, uma corrida de orientação O que? Porque a escola prepara algo desse tipo? E o que é que é isso exatamente? A corrida vai ser acessível mesmo para as pessoas que não fazem parte da escola Como a participação será paga, isso vai permitir recolher fundos para... outra coisa Que maldade, você poderia me dizer um pouco mais Eu falei de corrida, já é o suficiente E quando eu penso que você vai passar suas férias imaginando o que vai acontecer, adoro Ok, não gostou nada disso hein, as férias? Não gosto nada disso, ok, ok, tá bom Gente, é verdade, as férias começam amanhã Ok, galera, acho que vamos entrar de férias Você tinha esquecido hein? Não, não mesmo, quero dizer assim Ok, você realmente cabeça de vento, as férias meninas Nenhum estudante normal esquece algo assim É, com certeza eu não sou muito normal Mas nem você querida, ninguém aqui é normal Normal é um adjetivo que nenhum de vocês pode se vangloriar, né, de ter Aconteceu tanta coisa nesses últimos dias E eu nem me concentrei nas aulas Beleza, eu nunca me concentro nas aulas Que mentira da... Aconteceu muita coisa, é por isso que eu não me concentrei Tu nunca se concentra, palhaça, cala tua boca Ah sim, as aulas, isso me faz lembrar que eu preciso começar a revisar Resta na hora Revisar por quê? Ok, ela já foi embora Ah, eu não sei se ela falou de corrida de orientação para todo mundo Mas eu sou com vontade de conversar com os outros alunos Para ver o que eles acham Talvez eles tenham feito antes Eles já tenham feito antes a corrida de orientação Ah tá Novo objetivo, fala sobre a corrida de orientação aos outros alunos Até desbloquear o novo objetivo Ok, galera Beleza, o objetivo para encontrar um objetivo novo Basicamente é isso Vamos lá, era procurar então meus amiguinhos aqui, né Meus amiguinhos de Golédio Para tentar identificar o que de fato significa essa corrida de orientação Encontramos primeiramente a peitura Então, você conseguiu convencer a Peggy a te ajudar? Sim, eu pude fazer minhas pesquisas Ou melhor, minhas perguntas para o Nathaniel Eu fico inventando agora palavras, é muito louco Está vendo? Eu te disse que ela te ajudaria Se você explicasse bem a situação É, mas eu tive que insistir bastante Ela me contou algo A escola vai organizar uma corrida de orientação Verdade? Eu ouvi Peggy falar de um grande evento Mas nunca imaginei que seria isso Pelo que ela falou, vai haver outra coisa ainda É apenas um meio de recolher fundos É realmente uma boa notícia E o que será o outro evento? Também estou curiosa É, não sei não, querida Não sei não o que vai ser o outro evento Mas não perguntei a você o que era este evento Então, também não sei sobre este evento Deixa eu dar uma chegadinha, galera, no corredor 2 aqui Vou só até a escadaria Ver se eu encontro os... Como é o nome dele? Não é com L no final É o outro cara Aquele cara aqui tem olhos de cores diferentes, galera Como é o nome daquele cara? O cara dos olhos de cores loucas Eu não lembro Bom, depois a gente dá uma olhadinha aí, galera Dá uma afiladinha Na escola aqui, né? Ou melhor, na sala de aula Como sempre, né? Não tem ninguém Ah, e essa escola? Nunca vou me acostumar, galera, com isso Nunca vou me acostumar Gastei 300 Pais aqui desnecessariamente, né? Ainda bem que o jogo me deu uns Pais extras, eu acho Acho que foi comemoração, galera, de fim de ano Você não vai adivinhar nunca Não, essa voz aqui dela O quê? Adivinha Não Não, desembucha, garota A escola vai organizar uma corrida Eu gosto da escola, vai falar de fato O cara diz Não, desembucha, garota Eu não falo ali, é mais nada, né? Mas eu também nem abordaria mais o Salatiel aqui Se fosse... Não é Salatiel Se fosse eu, o Castiel, isso Legal, aproveitinho Eu tenho um ótimo sexto de orientação Obrigado pelo conselho, mas eu vou evitar Eu ganharia férias também Obrigado pelo conselho Vou mandar essa última aqui Então por que você veio me falar? Terminar a conversa? Eu não sei por que eu vim falar com você, Castiel Não faço a mínima ideia Não faço a minha remota noção De por que eu insisto em falar com você Na verdade, eu sei É porque a personagem me obriga a fazer isso A nova game, você poderia me emprestar suas anotações Nas aulas pro professor? Frenzy, por favor Sim, claro, por que? Eu não sei onde deixei as minhas Procurei na minha mochila para encontrar as anotações Não esqueça de me devolver Sim, não se preocupe Obrigado a terminar a conversa Ok, vamos voltar então Pra outro local aqui Talvez eu tenha que resgatar as anotações no futuro, né? Porque ela não vai me devolver essa menininha aí Vamos ao ginásio Primeiro é esse cara Como é que eu teu nome aí, cara? Acabei de saber algo super legal Novas informações sobre mim? Oh, meu Deus do céu Não tem nada a ver com você A escola vai organizar uma corrida de orientação Até porque se fosse sobre você não seria tão legal assim, né? Não é bom falar isso, né, galera? Quando você quer conquistar alguém Acho que não é uma boa abordagem Verdade? Sim Não, ele perguntou, né? Verdade? Sim Para recolher fundos, eu acho Gostei de saber Vou ter a oportunidade de ver em outro ambiente Terminar a conversa Qual é, galera, a relevância de me ver em outro ambiente? Eu não sei, né? Mas... Ok Deixa eu voltar aqui para o corredor principal Voltar aqui no greve Para se encontrar o outro cara, né? O loiro Caraca, esqueci o nome do loiro Nathaniel, beleza Lembrei, galera Não esqueci de nada Não esqueci de nada Deixa eu voltar então aqui Foi apenas um pequeno lapso Que não durou muito Na sala de aula tem aquela menininha, galera Insuportável Que, obviamente, né? Claro que eu me lembro o nome dela Galera, eu não vou falar aqui pra vocês Porque, né? Não quero me mostrar Eu descobri algo A escola vai organizar uma corrida de orientação Eu ainda não sei o que é a corrida de orientação Uma corrida? Oh! Eu não curto muito esporte No entanto, é divertido Eu não acho As roupas são horríveis sempre Só por isso? E você tem uma conversinha com a Ambre? Tive Você não era obrigado a contar o que tínhamos falado Eu só falei com a Ambre Eu acho que ela comentou com várias pessoas Hihihihi O que? Não Tudo menos isso Você poderia Ah Você poderia sair agora? Estou estudando Até parece que tu tá estudando aqui, pereda Até parece Se bem, galera, que ela é vilã do jogo, né? Então, na lógica do jogo Já que ninguém estuda normalmente, né? Já que nenhum dos personagens heróis Ou bonzinhos estuda Talvez seja dos vilões, galera Característica, né? De serem estudiosos Entenderam aí? Pode ser, pode ser Acho lógico Acho válido Deixa eu voltar no Grêmio aqui Mais uma vez Pra ver se eu encontro alguém no Grêmio Encontrei aquela menina que Ah, se chama Kim Eu sabia Obviamente Oi, Kim Tem uma novidade A escola vai organizar uma corrida de orientação em breve Mas, Kim Tu podia falar comigo E me explicar uma coisinha básica O que é uma corrida de orientação? Ok Nunca corri, galera Era uma corrida de orientação Aliás, não corri corrida nenhuma, né? Porque eu nunca fui atleta Verdade Verdade Legal A ideia é tipo de coisa que eu curto Para quando é? Eu não sei bem Mas parece que é em breve Legal mesmo Bem, o que você me conta é interessante Mas eu preciso ir agora Tenho que revisar minhas aulas Ah, ok Até mais tarde Ok, beleza Deixamos, galera Kim aqui, né? Na Kim aqui Vejam só que frase bonita E vamos fazer o que, galera Procurar mais alguém Falta alguém para eu encontrar ainda Para me falar sobre a corrida de orientação Aliás, eles não estão me falando nada, né? Basicamente Eu estou falando para eles, galera O que é que é? Eu estou explicando o conceito de corrida de orientação Para todo mundo Corredor 2 Vamos ver se tem mais alguém aqui Lá atrás Algo me diz, galera Que isso vai ser uma simples e óbvia Perda de IPIs Sem nenhuma Producência Tirada disso Ah, não encontrei o Nathaniel aqui Eu acabei de descobrir uma super novidade A Peggy afirma que vai haver uma corrida de orientação na escola Que eu não sei o que é isso Você podia me explicar, né? Peggy não deveria me esbilhotar como ela faz Era para ser uma surpresa Eu espero que você não tenha contado para todo mundo Tarde demais, Nathaniel Esse barco já partiu Ah, eu te encontrei Tarde demais Os várias pessoas já estão sabendo agora De qualquer maneira Mesmo se você não tivesse contado Peggy contaria Que pena os professores tinham pedido Para todos os representantes do turma Guardar segredo Parece que eles não são, né? Muito confiáveis Pouco importa A ideia é bem legal Estou louca para participar Ok Bem, espero que todo mundo pense como você Isso eu não sei Mas a ideia é original Não acho que terá problema Mas como vai substituir É, não acho que terá problema Vou mandar essa aqui, galera Se você está dizendo Próximo Você tem outra coisa para me perguntar? Pois eu estou revisando no momento Você também? Vocês fizeram uma promessa Não é possível? Eu acho que quando chega, né, galera O momento de fim de ano Provas é bom dar uma revisadazinha, né? Não faz mal a ninguém E por alguma razão Agora aquela resposta diminuiu a afinidade com ele, né? Eu gosto dessas diminuições de afinidade Meio repentinas E meio sem lógica Lógico, as provas são amanhã Você não se lembra? Foi até você quem achou? Poxa, eu me esqueci completamente Ok Ela não ri, galera Assim, você ficou todo afetado Você deveria começar a sua revisão Parece que é uma retardada, galera O personagem aqui que eu estou interpretando agora Sim Ok, conseguimos um objetivo Falamos com todo mundo Objetivo completo Qual o novo objetivo? Ah, preciso revisar também Acho que o objetivo, galera Dessa vez Acreditem ou não Nós estamos vivendo, galera Para presenciar o momento Onde estamos numa escola E o nosso objetivo será estudar Ok, galera Ok O impossível acontece Vamos estudar, galera Na escola Ok Incrível Vamos lá, então Deixa eu ver, galera Se tem esse objetivo aqui Não tem ainda o objetivo Eu terminei o objetivo Mas não encontrei o novo objetivo O que foi um pouco triste Eu acho que eu vou sumir brevemente aqui Quando alguém abrir a porta aqui atrás Ainda está aqui Essa vovózinha, né Ainda está aqui Se a aula acabou Volte para casa, senhorita Eu autorizo a ficar a passar a aula Apenas para revisar E não para perambular Para essa escola Entendi, diretora Ok, galera Temos a diretora aqui Sem nariz Mais uma vez Não estava brava comigo Alguma coisa assim Acho que talvez esteja Só não está mais tão nervosa Tem nada não Vou revisar em casa Vamos revisar, galera Em casa Eu voltei à escola No dia seguinte Super ansiosa Mas eu revisei alguma coisa As provas são para hoje À tarde Eu preciso encontrar a Iris Para pedir minhas anotações Como eu precisei para ela Nem pude estudar Ah, tá bom A internet está aí para quem, querida Se vira Tem outra maneira de fazer isso Novo objetivo Encontre a Iris Para recuperar as aulas Do professor Faraze Vamos procurar a galera Iris, então, aqui, né Também conhecida como Apeituda Para pegar as anotações Galera dela Na verdade, minhas Que eu deixei com ela Para aí podermos estudar, né O objetivo de estudar É uma coisa complicada Nesse jogo Vocês sabem Ah, chegou a Ambrisons Ah, olha, quem está aqui Está tudo bem Você dormiu bem Você está disposta É, sim E você não está se sentindo bem? Não Eu tenho direito de perguntar A uma colega de classe Como ela está Bem, estranho tudo isso O que você que era O que vocês querem, né Você teve acesso às provas, não foi? As desenvolveram ao meu irmão Você leu, não? Você lembra das respostas? Eu não olhei Não sou igual a você Sua safada Eu também não olhei Era para que ninguém encontrasse Não podemos dizer Que você escondeu bem? Hum, eu achei que você Me serviria, enfim Para alguma coisa Vai, você dá bem à frente Eu preciso encontrar Uma maneira de fazer mal Toda uma boa prova Se você estudasse Não seria mais fácil E eu não tive tempo Não teve tempo Ou não teve vontade? Ok, eu também, galera Não tive muita vontade, né Aparentemente Ninguém tem vontade nessa escola Então se a Ambrison Não estuda, galera A nossa teoria, né De que os vilões estudam Também não se processa Só aquela menina, galera Que estuda mesmo Só aquela e pronto Ok, vamos lá, então Vamos voltar para onde agora Eu tenho que encontrar Ela estava no Grêmio da última vez Aquela menininha Não está mais Vamos ver se ela está no pátio De novo Estamos fazendo sobre Uma maneira de colar na prova Você vai falar uma maneira Galera de colar na prova Vamos ver se ela chegar A alguma conclusão Ei, ninguém nunca te falou Que é feio ficar escutando Começa dos outros Olha quem fala Ok Não cheguei a nenhuma conclusão Acho que eu já vim, galera Dessa sala de aula, né Mas deixa eu te dar uma olhadinha aqui Mais uma espreitada Para ver se ela está aqui Não está Vamos lá no pátio, então Procurar, galera Alguém No clube de jardinagem, talvez Não Não tem ninguém no clube de jardinagem Deixa eu voltar a galera Para o ginásio aqui Não tem ninguém no ginásio também Vamos voltar para o pátio Meu Deus do céu Olha quanto gasto de PAs desnecessários Só que eu tinha muitos aqui acumulados, hein Vamos procurar agora onde Onde é que eu procuro? Onde é que eu procuro esse bagulho aqui? Sala de aula Já fui Grêmio, já fui Vamos para o Corredor 2 Vamos para o Corredor 2 Essa é toda a comunicação, galera Aqui de pessoas Ao fundo Eu estou tentando evitar Para focar no jogo Vamos voltar aqui Para onde? Até me perdi aqui um pouco É isso que dá gravado de manhã Vamos voltar então Para a escadaria aqui Corredor principal Escadaria Vamos ver se tem alguém Ah, encontrei Tu está na escadaria, né Filha da mãe? Tu estava na caceta da escadaria Porque é o lugar mais longe Que fica de qualquer outro lugar Onde eu estava No momento Oi, Anuba Gamer Oi, Iris Sabe me dizer Se as minhas anotações estão com você? Sabe me dizer Se as minhas anotações estão com você? Como assim, galera? Sabe me dizer Ela pegou? Como é que eu não estou com ela? Caraca, que lógico Sim, claro Foi gentileza Se foi me emprestar Os outros alunos não puderam Pois também Estavam revisando Seria o meu caso também Se eu tivesse me lembrado Das provas Ok Beleza Passa aí, querida Pronto Aqui está Mais uma vez Obrigada Ela devolvi minhas anotações Tá, tranquilo Poderia tirar um xerox ali, né Cinco minutinhos Em vez de ter pegado ontem Podia Ter ido ali Não, cante Sempre tem Sempre tem perto de uma escola Alguma xerox Poderia ter lá Tirado uma xeroxzinha Agora vou procurar Um local tranquilo Para estudar Vamos, galera Encontrar esse local Então No objetivo Encontre um local Na escola Onde você procederá Revisar esse NIC Te comode Eu acho que deve ser Galera no pátio Alguma coisa assim, vai Sai da frente Você se está atrapalhando Claro, princesa Ok Não ria de mim Sai da frente Lê me emburrou Para que eles pudessem passar Beleza Vamos embora então Procurar meu local aqui Como se o corredor Não fosse grande o suficiente Para que ela passasse Ok Beleza Eu gosto desse grrr Galera aqui, né Porque é difícil de interpretá-lo Eu não vou estudar no corredor Tá Tá Eu já tenho uma ideia Vamos para o pátio então Você está revisando? Não Não está vendo? Pois deveria Por que eu me importo tanto Galera Meu Deus do céu Ai, cara Não preciso Só você Que não Só hora Você não sorria Qual cara não lembra Estou procurando um lugar Tranquilo para fazer isso Eu adoraria Mas é difícil encontrar um lugar Tranquilo Todo lugar que eu vou Sempre tem Tudo muito parecido Essas respostas aqui Na minha cabeça Eu estou procurando um lugar Tranquilo para fazer isso Você não está em um bom lugar Então Eu já percebi Todo lugar em que você está Não é um bom lugar Caxiel Isso está claro Para a minha pessoa Ok Clube de Jardinásio Vamos dar uma conferida Tem mais uma pessoa Aqui Poder estudar com a Violet Se é que vocês me entendem Estudar ali uma anatomia Brincadeira Idiotista Vamos lá Oi, você está desenhando? Não Estudando Até que enfim É a primeira pessoa Que eu vejo estudando De fato Ah, e no entanto Você está desenhando Que estudo é esse Querida Eu estava tentando lembrar Qual desenho Eu estava fazendo na sala Quando o professor Estava ensinando Você desenhando Como é que é? Eu estava tentando lembrar Qual desenho Estava fazendo na sala Quando o professor Ah, quer fazer Galera Um tipo de gatilho Ali, né Ok Parece uma desculpa Esfarrapada Na verdade Mas vamos aceitá-la Você desenha Durante a aula Eu tenho muita dificuldade Para me concentrar Não é uma desculpa Ok, galera Beleza É Não era de se surpreender Que as pessoas aqui Não fossem muito atentas É de se surpreender Que elas vão para as aulas Já é uma surpresa Porque ninguém vê nunca A sala com alguém Na verdade Se vê com alguma pessoa Mas é uma pessoa E é tudo No mais está vazia Céus Tem sempre alguém Onde quer que eu vá Beleza Eu também estou contente Estou cheia disso Geralmente tem a maior dificuldade Encontrar alguém Hoje tem sempre alguém Para me ajudar Em algum lugar É, pois é Isso é um fato, né Mas não é tão difícil Encontrar alguém Normalmente Você não está contento, hein Não é isso Eu gostaria de poder Revisar calmamente Vamos lá No ginásio, então Mas aquilo lá O lugar Você não poderia Assim, assim Fica o lugar Beleza, bom Eu louto Darei esse prazer Não mesmo Ok, galera Sempre muito útil Né Nosso amigo aqui Muito legal ele Vamos para o ginásio Aqui mais uma vez Obrigado por me emprestar Sua postilha De nada Você ainda vai ficar por aqui? Sim, sim Eu gosto de estudar no ginásio Por quê? Poxa, eu também gostaria De encontrar um lugar Para revisar E por que não Duas pessoas Mesmo local Galera no mesmo ginásio Sério Eles estão no ginásio É um lugar que deve ter Pelo menos uns 30 metros quadrados Galera Essa porcaria Talvez não tão grande Talvez seja um mini ginásio Mas não é Galera pequena Saca desgraça 30 metros quadrados Na verdade não é pouca Não é tanta coisa assim não Provavelmente maior do que isso Inclusive Mas Não é possível Duas pessoas Uma E eu vou sentar No outro canto do ginásio Se ela estiver me incomodando Caraca Eu acho que todo mundo Está na mesma situação Assim que eu terminar Eu deixo o lugar Terminar a conversa Ok Não foi muito útil Isso para mim Bom, até aquele lugar Galera lá atrás Um corredor Considerando que é assim Que funciona a lógica do jogo Ele está lendo Uma revista de novo Não é por aqui Que conseguiria revisar Que tal dar mais uma tentadinha De leve no ginásio Pode ser produtivo Vamos ver Você é forte em ciências Eu me viro Por quê? Eu não É o mesmo para todas as outras matérias Eu adoraria ser como o Nathaniel Ele não tem problema nenhum É porque ele estuda bastante Porque ele passa a vida Apenas a fazer isso Vou mandar essa aqui Galera É porque ele passa a vida A fazer apenas isso Você acha que eu estou Que eu devo estudar direito também? Direto também? Não Não foi isso que eu quis dizer Ok O Bola não vai sair Galera daqui Aparentemente Ele está lendo a revista Ainda dele Vamos embora então Lá para o Corredor E tentar ir para o Corredor 2 Opa aqui Parece um bom lugar Para estudar Ou não Talvez não Você não está estudando? Não preciso Eu tinha esquecido da data Ok Como você sabe Que eu tinha esquecido? É meu trabalho Recolher informações Me parece mais Visibilotar Do que outra coisa É De uma maneira diferente Falava a mesma coisa Na verdade Visibilotar Recolher informações Pode ser duas maneiras De falar a mesma porcaria Para onde eu vou agora? Ok Depende Da sua Consideração Sobre o caso Vamos voltar para o Corredor Vamos passar a aula agora Vamos de novo O que você está fazendo? Estava procurando O meu bloco de notas Eu tinha perdido novamente Eu nem quero comentar E agora? Eu vou começar a revisar Para as provas Poxa Eu queria começar também Você não revisou ainda Igualzinho a todo mundo aqui Ok Vamos dar um igualzinho A todo mundo aqui Claro que é pura verdade Vamos voltar ao Corredor Principal Ver qual é do Grêmio Você nunca para de trabalhar? Não Não estou estudando Estou lendo livro Ah é? Estou acostumado Estiver estudando Verdade? Qual tipo de livro? Você não prefere se divertir um pouco Ao invés de ficar trancado aqui? Eu vou perguntar Qual tipo de livro? Um romance policial Eu leio bastante Romances policiais Você não lê nada mais que isso? Tem outros tipos de leitura Eu também gosto de romance policial São meus preferidos Não tem nada mais enjoado Nossa senhora galera Não acho nem uma das três opções A opção mais adequada Porque eu não sei Qual a minha preferência Se os seus romances policiais Da vida real Com certeza não são eles Mas as outras duas Parecem um pouco escrotas também Uma dessa segunda aqui Claro para fingir alguma coisa É verdade Isso faz um pouco do incomum Eu adoro esse tipo de leitura Melhor de literatura Eu gosto principalmente daqueles Que não dizem o nome do criminoso Logo no começo do livro Eu prefiro saber Pois é Melhor quando não sabemos Eu acho que é melhor Quando não sabemos Eu acho mais interessante também Eu estou com a impressão De que você está seguindo O que eu falo Mas sem ter ideia Do que significa realmente Ah fui pegando flagra Não Você está completamente enganado Eu gosto muito mesmo desse estilo Bom A minha ideia Galera Falar a verdade aqui Eu não estava querendo Escrotizar ninguém Vamos mandar a segunda resposta Ainda bem Terminar a conversa Ok Muito produtivo Galera No padrão ali De 0 a 10 Eu dava menos 5 De produtividade Para essa conversação aqui Mais idiota Impossível Ok Ele está lendo uma revista De novo Meu Deus Que revista é essa Que ele não para de ler Beleza Vamos procurar outro local aqui Mais irmo Para nós estudarmos um pouco melhor Clube de Arginagem Você não está revisando Estou tentando encontrar Shalom Gakral Mas esse lugar não existe Galera Esse lugar não existe Vamos fabricar Ah ok Eu não quero falar muito Violet Beleza Qual é a dificuldade De dividir um local Grande como esse Com alguém Eu não entendo Talvez com Castiel Eu compreendesse Porque realmente Não é insuportável Mas os outros A Violet aqui A outra menininha Peituda Que ela não sai daqui Ela esquece aí Ela está Sem separar Umas folhas Do classificador Só que elas estão voando Não é difícil imaginar Que depois ela fique perdida Ok Ok Isso foi relevante Para alguma coisa? Não me pareceu né Ele continua lendo Galera a revista dele Meu Deus Ok Deve ser revista Dos classificados Que ele está lendo Caraco Vamos Beleza cara Tá ok Deixa eu dar uma voltadinha No ginásio Tá a mesma coisa Galera no ginásio Também Tá a mesma coisa Tá a mesma coisa Tudo voando lá Ok Me resta apenas 18 pontos de ação Para eu fazer alguma coisa aqui Eu acho que não vou encontrar O local calmo Que eu preciso Para estudar nessa caceta Vamos voltar no corredor 2 Lá na escadaria Opa Aqui é um lugar Opa aqui é um lugar Dá para estudar aqui Poxa jogo Qual o problema De estudar aqui Sentar numa cadeirinha Ali na escadinha É improviso Aqui o bagulho Ok galera Estou na escadaria Não estou mais no corredor É não vou tentar Né galera Argumentar Contra um jogo Que são apenas imagens Que passam Eu acho que é uma boa ideia Não me esforçar muito Para isso Deixa eu voltar aqui Na sala de aula Ainda por aqui Tudo leva a crer que sim Olha a cara dele Galera Fiz uma piadinha Sou um comediante Quando você terminar Não deixe de me avisar Caguei Pode ficar tranquilo Terminar a conversa Ok Vamos voltar Mais uma vez Para o corredor principal Não tem nenhum local Galera Disponível aqui Quem ele está lendo Não estou procurando Algo para você Mas está difícil De encontrar Um que você não tenha lido Ainda Gentileza sua E dê uma rotuzinha Vocês perceberam Né galera Não é nada demais Eu te darei O meu livro preferido Se você ainda não leu Só preciso encontrar O exemplar Que está na biblioteca Qual livro Você verá Terminar Ok Deve ser o Kama Sutra Vamos voltar Ok né É interessante né galera Como abordagem Na balada Você dá uma cantada Para alguém né Oferecer o Kama Sutra Deve ser muito sutil Mas então é isso Agora terminamos aqui Porque os nossos pontos de ação Findaram Sem encontrarmos um local Apropriado para estudar O que na opinião da personagem É um lugar onde não tem ninguém É o único local O local mais provável Agora seria a sala de aula Porque em geral É lá que não tem ninguém Entretanto dessa vez Tinha uma pessoa lá Ocupando E não entendemos também Por que Ela consegue estudar Em locais Onde tem uma pessoa só Quando o local é gigantesco Mas está tranquilo Agora está beleza Lógicas do jogo Que nunca entenderemos Plenamente Ok Só por meio da lógica Da forçação de barra Para a gente continuar Gastando PAs aqui Desnecessariamente E vamos descobrir No próximo capítulo Provavelmente né Pelo menos eu espero Porque pelo amor de Deus Um localzinho Mais tranquilo Mais seguro Para que nós estudemos Mas isso galera Fica Lá para o final do ano Provavelmente né Ou pelo menos Pela metade do mês De dezembro Porque teremos que juntar Mais uma vez Pelo menos uns 100 Pazinhos aqui Para jogarmos O próximo capítulo De amor doce Espero que tenham gostado Espero que tenham se divertido Se quiserem Se puderem deixar Aquele gostei Vou agradecer bastante Agradecerei ainda mais A compartilhamentos Com os amigos Favoritos nos vídeos Porque ajudou ainda mais A divulgação do canal Sobretudo dos compartilhamentos E quem não estiver inscrito Quiser acompanhar mais vídeos Aqui da nossa série De amor doce E de outros jogos Que eu trago aqui Para o canal É só se inscrever Aqui embaixo E dar uma conferida Também nas redes sociais Na descrição Porque lá Eu comento com vocês E também divulgo A maioria dos vídeos E quem não estiver Galera Eu já falei tudo Eu acho né Acho que já Então é isso Muito obrigado pela companhia E mais um capítulo Aqui de amor doce Um grande abraço A todos E fui Tchau 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 Tchau